E é isso aí galera, voltamos então aos replays de StarCraft 2, Pedroca na área, como vocês já sabem, vamos acompanhar então hoje um replay muito ilustre galera, estamos acompanhando aqui um 2 contra 2, acompanhando um replay da seleção brasileira de StarCraft 2, neste mapa aqui, Scorted Heaven, a gente está aqui na tela do XLS Muta e do Isurus Quack, que estão aqui jogando contra os nossos brazucas, Asaf e Paranga, galera, a gente está jogando aqui, os brasileiros estão representando o Brasil contra a seleção da Argentina, e vai ser um jogo eletrizante aqui que vocês vão acompanhar, em que a gente vai ter o Asaf jogando de Protoss, junto com o Paranga jogando de Zerg, e aqui do outro lado do mapa a gente está vendo o Quack e o Muta, respectivamente de Terran e de Zerg, né, de Terran e de Zerg. Neste momento o jogador Asaf já está explorando o mapa, já está indo bem cedo para explorar o mapa, já vai dar uma olhadinha no que está rolando pelo mapa, achar rapidão aí o próprio Asaf já demonstrando aí a sua intenção para essa jogada, vamos ver o que vai acontecer. Nesse mapa a gente está vendo a evolução de todo mundo, nesse lado aqui a gente está vendo o Muta fazendo um fússil de desova bastante cedo aqui, né, a gente está vendo que realmente foi aí, eu acho que isso deve ter sido 8 ou 9 pull, então é uma abertura bastante agressiva, né, bastante até típica do 2x2. O Quack também indo para um tease aí, colocando um quartel muito cedo realmente, escondido, tá, o Asaf está até procurando, cadê o hack, né, cadê o quartel? Picareta, esse senhor Quack, hein, picareta, querendo fazer uma pegadinha, mas olha só, não está tão teizado, porque ele justamente já está colocando aí essa refinaria, ou seja, não está com um golpe tão desmedidamente ofensivo. Vai fazer um gate, guys, então aqui o jogador Asaf, né, e depois vai fazer a transição, transição para 4 gate, depois a gente está vendo. O jogador Asaf já está reportando inclusive para o próprio jogador Paranga aqui, já tem o fússil de desova pronto aqui do lado do jogador Muta, e o jogador Paranga está em uma abertura Zerg muito mais padrão, né, bem mais padrão, está um pouco mais atrasado, a gente já está vendo aqui vários egneidos saindo da base do Muta, vão começar a fazer aí, exercer pressão sobre os nossos jogadores Brazucas, então a pressão argentina indo em direção à base dos nossos queridos conterrâneos aqui, e olha só o que vai rolar, hein, o Asaf não sei se ele tem visibilidade do que está vindo, está passando aqui um zangão do Paranga, mas o Asaf já fechou a frente da base dele, já tem aqui pilar energético, canhão, não tem canhão de fótons saindo, tem um Fanaticos saindo agora, e o Fanaticos vai fazer aí aqui o segurança de boate, pode se complicar nesse momento o jogador Asaf aqui, está numa situação muito crítica, vamos ver o que ele vai conseguir fazer a respeito disso, vai colocar mais um pilar energético ali dentro, as unidades do jogador Zerg e do jogador Terreno estão botando pressão na base dele, o Muta está quase quebrando esse pilar energético, não pode deixar as unidades passarem por aqui, o jogador Asaf tem que tomar muito cuidado, quebrou o pilar energético agora, o Asaf numa situação muito crítica agora, tem que bloquear, tem que bloquear, tem que bloquear, não vai conseguir bloquear ainda, tem várias sondas aqui para defender a base dele, o jogador Asaf perde uma sonda com o fogo do soldado, está saindo unidade aqui do portal do jogador Asaf, tem dois Fanaticos saindo, está tentando se defender como pode, o Isolos Quark botando pressão, Paranga vai com os regnitos para defender, e os Fanaticos saem agora para afugentar a ameaça que estava botando pressão no jogador Asaf, e a gente olha aqui, vamos olhar quantas unidades foram perdidas aqui, o Asaf perdeu 200 de recursos, perdeu o pilar energético, mais uma sonda, acho que foram duas sondas que ele perdeu, e agora sim saíram os três Fanaticos, e agora sim, acho que vem o contra-ataque da parte dos jogadores brasileiros, sobre os jogadores da Argentina, e vamos ver o que vai rolar, agora o counter, o counter-tease, agora o jogador Terrano Quark vai ter visibilidade, que os dois estão indo para cima deles, numa situação bem menos confortável do que eles já estavam, está saindo um reator aqui na fábrica para o jogador Quark, enquanto sai mais uma fábrica, vamos ver o que ele vai fazer, fazendo uma transição, justamente o Asaf identificando que ele foi para a Hellion, para endiabrados, agora vai sair para o jogador Quark, e vamos ver o que vai acontecer, da parte do Muta que tem vários, vários Ignidius aqui, o jogador Quark tentando fazer aí, o jogador Paranga tentando fazer um Rambai, não conseguiu, prendeu aqui, vai quebrar esse depósito de suprimentos, com certeza aqui do jogador Quark, não desistiu, vai agora uma briga bastante grande rolando aqui, o Muta brigando com seus Ignidius contra os fanáticos do jogador Asaf, fanáticos muito eficientes contra os Ignidius, um pouco menos eficientes quando estão cercados, evidentemente, e nesse momento os jogadores brasileiros retrucam a pressão que estava sendo exercida pelos jogadores argentinos, e está tranquilo agora, fica pau a pau esse grande ataque que rolou aqui, o Muta perdendo então 625 de recursos, em comparação com o jogador Asaf, perdendo então 25 unidades, e do ponto de vista econômico, a gente vai dar uma olhadinha, qual foi o resultado do tease, né, dos jogadores, o Muta aí com seus 9 coletores, está com uma quantidade ínfima de coletores perto dos demais jogadores, tem muitos Ignidius espalhados pelo mapa, e está basicamente com um contingente ofensivo agora para lidar com as unidades do seu oponente, olha só o Paranga viu, aqui tem um monte de Zergnidio, tem Diabrado também, não pode brigar nesse momento, não pode brigar, se o Paranga parar para brigar, vai dar tudo errado para ele, vai dar tudo errado, ele não pode brigar, os Indiabrados são muito eficientes, esses carrinhos aqui, esses Indiabrados são muito eficientes contra as unidades leves do jogador Paranga, e olha só, tem Tatu Bomba, olha só, excelente, matando vários, vários, e nossa senhora, mandando muito bem aqui, quebrando vários Ignidius do seu oponente, descendo mais um Tatu Bomba para manter a pressão aqui, o jogador Paranga, trazendo os números dele, os números dos seus oponentes, muito mais próximos de uma quantidade que favorece ele, agora trazendo aqui, conseguiu cercar o tormento do jogador Asaf, mas os fanáticos estão botando muita pressão, perde os seus Indiabrados, então, perde, não, não perdeu ainda seus Indiabrados, o jogador Quark, do time Isoros, saindo agora, os quatro gates aqui do jogador Asaf, mantendo a calma, mantendo muita pressão aqui, os jogadores argentinos, mas os jogadores brasileiros não estão nem um pouco preocupados, está bem, bem jogado aqui, o jogo desse jogo, nesse momento, para o nosso time brasileiro, mais três Tatu Bomba saindo para o jogador Paranga, que consegue lidar com essa ameaça de unidades leves, sem muitos problemas, perdendo apenas uma rainha, vamos olhar aqui a produção de unidades dos dois, olha só que interessante, os Tatu Bomba, tranquilamente aqui, posicionados, evitando aí o fogo, o fogo ostensivo, né, o Harris aí, a penteiração, olha só, quase pegando aqui o Indiabrado, lembrando que o Indiabrado é uma unidade leve, o Indiabrado, ele dá danos de bônus, danos extra, com nossa senhora, que estrago, galera, foi, nossa senhora, desintegrou aqui os Ignidius do jogador Muta, belo uso de Tatu Bomba aqui do jogador Paranga, inclusive cancelando, não cancelando, mandando aí seus Ignidius também, e lidando com muita eficiência contra os ataques dos seus oponentes, o jogador Muta ainda tem 12 Ignidius contra 20 do jogador Zerg Paranga, então, numa vantagem econômica muito forte o Paranga, jogador Asaf agora fazendo uma transição para Tormentos, indo para os seus quatro Gates agora, numa situação bem mais confortável, os Tormentos muito eficientes contra os Indiabrados do Quack, apesar do Quack ter uma grande quantidade de Indiabrados, e uma coisa que é muito pouco conhecida pelos jogadores de StarCraft 2 mais iniciantes, é que uma grande quantidade de Indiabrados continua sendo eficiente contra Tormentos, isso se dá porque, apesar de não ter o bônus contra as unidades, que obviamente os Tormentos não são unidades leves, os Tormentos ainda tem poucos pontos de vida, ao todo são apenas 160 pontos de vida, 80 de escudo e 80 pontos de vida de fato, então continuam causando muito dano proporcionalmente aos Indiabrados, que contêm com seus 90 pontos de vida, mas tem uma estrutura de custo muito mais barata, e agora os Tormentos começam a pescar as unidades do jogador Quack, os Indiabrados fazendo muito estrago aqui, baratinhas para o jogador Paranga rolando soltas aqui, e eu quero saber cadê os Tatos Bomba, nossa senhora, belo estrago mais uma vez, faz um strike aqui com seu Tatu Bomba, olha só, os Tormentos causando muito dano aqui, atacando as unidades do jogador Quack, o Quack tendo que recuar com seus Indiabrados aqui, os Tormentos causando muito dano, pescando alguns Indiabrados de cada vez, não tem jeito o senhor Quack, o senhor vai perder esse contingente todo, mas é brincadeira, está abusando realmente da sorte o jogador Quack, numa situação agora indefensável, vai vir uma baita de um ataque na direção das unidades dele, e agora que ele perdeu aquela massa crítica de Indiabrados, vai ser muito difícil de lidar com esses Tormentos aqui, do jogador Asaf, muito interessante como estão lidando com esses jogos aqui, os jogadores brasileiros, os Tatos Bomba aqui, do jogador quase que perde um Tatu Bomba de graça aqui, o Paranga perdeu aqui, estourou no meio das suas unidades, tem um Tatu Bomba subindo aqui, não subiu a rampa, opa, pegou aqui esses dois Zegnindos que estavam perdidos aqui, mas alguns Zegnindos saindo, correndo pelo Muta aqui na direção da base dos nossos jogadores brasileiros, vai chegar agora aqui, eles vão cercar esses dois Tormentos, eles vão se ver, ah não, passaram batido, um olhou para a cara do outro, não quis nem saber, a porta da casa do jogador Quack está sob ataque, está sob ataque, vai perder unidades, vai perder, quase perder um reator aqui, vai, opa, quase perdeu um Suzerano aqui, não está decidindo em quem que ele vai atacar o jogador Asaf, aqui nesse momento, identificou a ameaça de Banshee, cadê? não tem Banshee posicionado aqui, opa, 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 e era só, os Zegnindos aqui fizeram o Run-By, correndo pela frente da entrada do jogador Asaf, que agora está se defendendo com seus Tormentos, e está segurando as trovas inimigas com as suas ondas, sobe agora, rampa o jogador Muta para tentar fugir do grande ataque, sendo exercido pelos jogadores Terranos, pelos jogadores Brasileiros, e olha só que interessante, segurando o ataque de Tormento com Banshee, para quem acha que eu estou brincando, quando eu falo que Banshee é counter a Voodoo, no caso, Voodoo é o nome em português para Banshee, o nome em inglês para Voodoo, que é essa unidade aérea terrana aqui, que tem a capacidade de atacar apenas as unidades terrestres, mas causa um dano safadinho, ou um belo dano causado pelas Voodoo aqui, com grande taxa de deslocamento, e se você pesquisar a capacidade de ficar invisível aqui, com o botãozinho camuflar, chega agora mais uma penca de Zegnindos, o jogador Muta só tem, o teclado dele tem dois botões, três botões, tem S, D e Z, para quem não entendeu a piada, a unidade é o botão para fazer, selecionar larva, fazer zangão e fazer Zegnindio, é basicamente isso que tem no teclado do Muta, e vai fazendo aí sem parar os seus Zegnindios, o jogador Muta com apenas 13 coletores até agora, e olha só, uma quantidade de recursos bem menor entrando, o jogador Quack, sem entrada de recursos, praticamente migrou aqui para baixo, numa situação de desespero aqui, inclusive, está tentando, eu não sei exatamente qual é a proposta do Quack, nesse momento, migrando aqui nesse momento para baixo, porque ele está bem mais vulnerável, e olha só, as Voodooz aqui atacando a base do jogador Paranga, fazendo um baita no estrago aqui, olha só, chegam agora os tormentos do jogador Asaf, o Asaf já tem translação, não tem, opa, pescou, quase, opa, opa, quase pescou mais uma Voodooz aqui, olha só que interessante, vai transdobrar aqui mais alguns tormentos, para lidar com essa ameaça das Voodooz aqui, do seu oponente, Zegnindios passaram pela entrada do jogador Asaf, vão fazer mais algum estrago aqui na base principal do Asaf, e vão tentar levar essa Nexus aqui, o que eu duvido que vai acontecer, e os tormentos estão atacando as Voodooz, as Voodooz tem que tomar cuidado para não perder essas Voodooz, porque elas são muito caras, e com a baixa entrada de recursos aqui, que tem nesse momento o jogador Quack, ou melhor, não tão baixa, mas a vulnerável entrada de recursos, está bem independente dessa entrada aqui, dessa expansão aqui embaixo, o jogador Quack, tem que tomar muito cuidado, e perde o Nexus aqui, então o jogador Asaf, num jogo emocionante entre Brasil e Argentina, olha que coisa de louco rolando aqui, vamos ver o que vai rolar, o jogador Muta ainda está fazendo Zangão e Zergimir, vamos ver se ele vai subir no nível tecnológico dele, ele tem apenas um Straton rolando, e agora o jogador Paranga fazendo uma penca de baratas, vamos dar uma olhadinha, a evolução dos dois jogadores, está 0-0 para o jogador Paranga, e 0-0 para o Asaf, mas olha a quantidade dessas tropas, que o seu oponente está fazendo, o jogador Asaf já está dizendo aí, diagnosticando para o seu amigo Paranga, que as banxis, as UDUs, tem poucos pontos de vida, os indiabrados completamente inefetivos, nesse ponto do jogo, para lidar com os tormentos, passou aí aquela massa crítica inicial, que os indiabrados seriam capazes de exercer, sobre os tormentos, muito forte a pressão que o time brasileiro, está exercendo sobre o time argentino, eu não consigo imaginar, como que os jogadores argentinos, conseguiriam sair dessa roubada, que é a hora que eles estão metidos, e vamos ver o que vai rolar aqui, eu estou esperando, eles darem um GG a qualquer momento, sem nenhuma falta de educação da minha parte, porque olha só, acabou aqui, não entra mais recurso, para o jogador Quark, que não tem mais esperança, de continuar a sua produção, porque ele tem muito poucos recursos, tem 180 na mão, e vai ter que tirar um coelho da cartola, se ele tivesse qualquer coisa pronta, seria interessante, mas olha só aqui, inclusive o próprio jogador Muta, tendo dificuldade de lidar, não tem nenhuma unidade decente, para confrontar as unidades do Parang e do Asaf, brigando aqui com as suas Voodoo, aqui o jogador, o jogador Quark, contando que o Parang não, que o Asaf não está parando, para atirar nas unidades dele, olha só, pesca uma Voodoo, pega, opa, quase pescou mais uma Voodoo, as Voodoo do jogador Quark, quase sem nenhum ponto de vida, e agora sim, os jogadores, os jogadores, os jogadores brasileiros, entrando aqui na base, do jogador argentino, o Muta, que agora vai tentar, com um ato de desespero, sair com seus rangões, e dar o GG, aqui o jogador Quark, e dar o GG, o Muta, fazendo então, mais um ponto, para a seleção brasileira, mandando muito bem, mostrando aí, Kid Team, botando muita pressão, sobre, sobre, sobre os jogadores estrangeiros, representando o Brasil, o jogador Arafo, o jogador Paranga, demonstrando aí, um 2x2 de extremamente alto nível, beleza galera, até o próximo vídeo, um grande abraço, e é isso aí galera, se vocês gostaram do nosso vídeo, cliquem em gostei, cliquem em favoritos, e se vocês querem receber, as atualizações do nosso canal, é só clicar em inscrever-se, que vocês vão receber, uma notificação, a cada envio novo, galera, assim eu me despeço, um grande abraço, e até o próximo vídeo,